É o sol, é o mar, é o verde infinito em seus olhos Cabelos soltos ao vento, deixando marcas na areia Esse corpo bronzeado, malhado que me deixa louco Tão livre, leve e solto, me faz queimar de paixão Feito calor de verão Foi numa onda no mar, que o seu amor me levou No sobe, desce, solta, pega, gruta e mexe de repente rolou Foi numa onda no mar, que o seu amor me levou No sobe, desce, solta, pega, gruta e mexe de repente rolou É o sol, é o mar, é o verde infinito em seus olhos Cabelos soltos ao vento, deixando marcas na areia Esse corpo bronzeado, malhado que me deixa louco Tão livre, leve e solto, me faz queimar de paixão Feito calor de verão Foi numa onda no mar, que o seu amor me levou No sobe, desce, solta, pega, gruta e mexe de repente rolou Foi numa onda no mar, que o seu amor me levou No sobe, desce, solta, pega, gruta e mexe de repente rolou Quem é que não se apaixona por esses olhos, por essa boca Quem não comete loucura, se ela é tão linda, se ela é tão louca Foi numa onda no mar, que o seu amor me levou No sobe, desce, solta, pega, gruta e mexe de repente rolou Foi numa onda no mar, que o seu amor me levou No sobe, desce, solta, pega, gruta e mexe de repente rolou